Vou buscar um... Tá, tá, meu Deus! Acho que não tinha embalagem de folha Não sei... Ninguém, ninguém, ninguém Ah, esse é o controle aí Eu vi que a gente já não dava Ai, que bonitinho de carteirinha Que fofinho! Ele tá com um paraquedas Pra que a gente caia O que é isso? Ah, é o elevador Ah, tá Ai, que bonitinho Ai, ele tá aqui também Deixa eu apertar Ai, que bonitinho Aqui tem uns Cranky Crush Cranky Ai, ele tá com... Tadim Coitá Tadim 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 Não se fala direito Tadim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que bom! Obrigada, por favor. Obrigada. Eu não faço ela. Eu não faço ela. Eu não faço ela. Ah, tá preocupado, tá preocupado. sto, certo? Oi, eu vou pegar aqui e não vou pegar aqui eu vou te dar, eu não vou pegar aqui porque eu não vou pegar aqui um saco um saco um saco Obrigado.